Música Várias marcas de tratores e implementos agrícolas estão expondo aqui na 4ª Rondônia Rural Show. Confira. Meu nome é Jacomo Casar, eu sou diretor executivo da Budin Tratores na região norte. A Budin Tratores é uma indústria de tratores e implementos que está se instalando aqui no município de Jiparaná. E nós temos uma linha de tratores agrícolas que atendemos a agricultura familiar. São máquinas de 28 a 110 cavalos de potência e nós desenvolvemos essa tecnologia em parceria com uma empresa italiana também. E hoje o maior índice de tecnologia nacional no Brasil em andamento é o nosso, a Budin Tratores. Nós estamos implantando uma indústria aqui em Jiparaná. Nós temos uma área na saída para Nova Londrina de 50 mil metros. Iniciamos essa obra na semana passada com o trabalho de corte e limpeza dessa área. E num prazo de 20 meses nós estaremos aí implantando essa indústria em fase já de final de implantação. Produziremos tratores de 28 a 110 cavalos nessa primeira fase porque há uma expansão já projetada para que essa continuidade aconteça num período bem próximo. Essa fábrica ela veio para atender a região norte. O valor inicial do investimento é de 10 milhões de reais na primeira fase numa planta de 6 mil metros de área construída. A capacidade é de mil máquinas ano na linha de montagem e o objetivo nosso é atender da região central do país até o Pacífico. A indústria nossa ela foi projetada e essa linha de montagem aqui em Rondônia ela é projetada para atender a agricultura familiar. Já que só Rondônia ela tem mais de 160 mil famílias na área agrícola aptas a financiamento. A nossa linha atende o pequeno agricultor.